Fala galera, aqui é o Felipe Gomes, trazendo aqui um novo canal pra vocês E é isso, eu só queria falar que vai ter várias variedades aí pra vocês de vídeo Vai ter desafios, tags, conversa com os meus amigos de Composites de um Resgate Vídeo com eles também E é isso, espero que vocês se inscrevam aí Comentem o que vocês querem que eu faça pra me ajudar bastante Me ajuda muito, vocês nem imaginam Compartilham o vídeo aí pra ajudar na divulgação Dão like, favorita o vídeo E é isso aí, valeu, obrigado E continue acompanhando o meu canal que vem muita coisa nova por aí Falou!